Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Accelerate Sport nesse novo ano de 2023. Sejam bem-vindos ao nosso canal e para começar esse primeiro vídeo, eu estou aqui em frente ao World Trade Center, WTC, um lugar bastante inspirador para mim e que vai ser motivo dessa nossa primeira conversa. Então a primeira pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, você gostaria de ter sucesso em 2023 no seu projeto de comércio exterior, seja para você que quer exportar ou importar? Acho que a sua resposta é sim. Mas eu tenho uma segunda pergunta, você tem um plano de ação para colocar em prática e alcançar esse sucesso? Talvez não. Então é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Logo após a vinheta, nós vamos falar como fazer um plano de ação para você ter sucesso. Acompanhe esse conteúdo até o final, porque vai te inspirar a fazer esse plano de ação, tá bom? Logo após a vinheta, fica com esse vídeo. Fica no vídeo, até o final. Olá meus caros amigos e amigas do canal Accelerate Sport, bem-vindos ao primeiro vídeo desse novo ano. desejo que você tenha um feliz ano novo e que alcance as suas maiores metas, seus objetivos, seja para você que é um profissional ou empresário, empresária que deseja realmente entrar no comércio exterior, seja para exportação ou para importação, tá? Feliz ano novo. Pessoal, nós vamos falar agora, tá? Esse primeiro vídeo é sobre o planejamento estratégico para o Comex. E, como prometido na introdução desse vídeo, nós vamos falar aqui, ó, quatro passos essenciais para você montar esse planejamento estratégico. Então, o primeiro passo, tá? O próprio título já fala, você precisa de uma estratégia, tá? Uma estratégia. A estratégia é fundamental e eu quero já começar sugerindo que você compre esse livro aqui, ó, Conquistando Mercados Mundiais, do Philip Kotler, um dos melhores livros, tá? Sobre estratégias para o comércio internacional. Leia esse livro, inclusive o link desse livro que você pode comprar, está aqui na descrição desse vídeo. Você acessa a biblioteca e compra pela Amazon, vale a pena, tá? E por que você precisa de uma estratégia? Porque não serve qualquer mercado, qualquer cliente. Você precisa ver onde estão as melhores oportunidades para que você tenha sucesso. É como, por exemplo, plantar uma semente. Plantar a semente na terra errada não vai nascer. Simples assim. Então, quando você pensa na estratégia, seja para exportar ou para importar, ambas são estratégias comerciais. Porque você quer importar, tem que desenvolver um fornecedor, não é verdade? Mas você precisa depois revender, tá certo? Então, para isso, tem uma forma de estruturar estratégia. Seja para exportação, da mesma forma, com outros detalhes. Então, no caso da exportação, você precisa localizar qual é o melhor mercado, mais atrativo para o teu produto, para o teu setor. Então, primeiro você precisa pensar na estratégia, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Tem uma estratégia. segundo ponto importante, pessoal. Você precisa de um modelo de negócios. E aí, tem um livro também que eu quero sugerir para você. Esse aqui, ó. Business Model Generation. É um dos melhores livros para você desenhar o seu modelo de negócio. Inclusive, eu fiz uma adaptação do Business Model Generation e criei, tá? Nós temos um curso curso que te ensina a fazer isso. Você pode comprar direto do nosso website, aceleraxport.com. O link está aqui embaixo. E eu ensino para você, passo a passo, como montar esse modelo de negócio. O modelo de negócio é a forma, tá? Como você vai entregar ao mercado a sua estratégia. Então, você vai estruturar. São nove passos que você tem que desenvolver para desenvolver para desenvolver o seu modelo de negócio, tá certo? E dentro do próprio modelo de negócio, tá? Ele fala assim, fala sobre a palavra inovação. Mas a terceira parte é a criação, tá? De diferenciais competitivos, tá? Competitivos. E esses diferenciais competitivos, você tem que fazer de uma forma inovadora, tá? E aí, eu quero sugerir para você esse livro aqui, ó. A Estratégia do Oceano Azul. Que você também encontra o link aqui embaixo. Tem muita gente que conhece, mas talvez você está assistindo e você ainda não lê ou não conhece. O que é a estratégia do Oceano Azul? É uma estratégia para você desenvolver um produto, um serviço e encontrar um mercado onde tenha menos concorrência. Esse que é o Oceano Azul. Porque no Oceano Vermelho é onde todos estão competindo. Todos estão lutando por isso, que é a briga dos tubarões, que são os concorrentes. E aí, gera o sangue, que é a concorrência. E o seu ganho é menor. Então, como eu faço para encontrar um Oceano Azul? Leia esse livro, que vai te ajudar a pensar no seu diferencial competitivo. Que é o terceiro ponto importante para você ter um planejamento estratégico. Seja para você que quer exportar ou importar. Tá? Esse livro te ajuda. Agora, tudo isso, pessoal, se você não tiver um plano de ação, que é o passo a passo, tá? O plano de ação para colocar em prática a sua estratégia, o seu modelo de negócio e os seus diferenciais competitivos. Se você não tiver um plano de ação, que é o método para você realizar tudo isso, não adianta nada. E aí, vem o quarto e último livro que eu quero sugerir para vocês, tá? As quatro disciplinas da execução. Porque realizar a execução de uma estratégia não é algo simples. Tem uma forma ideal de fazer. Uma das metáforas que tem aqui nesse livro, inclusive, eu sou amigo de um dos autores, que é o Bill Moraes, da consultoria internacional Stephen Coven, que eu mando um abraço, um feliz ano novo para você, Bill. Esse é um dos melhores livros que eu conheço sobre execução. Não é simples. E ele, uma das metáforas que o próprio Bill coloca, é o plano que você começa todo ano de baixar o peso. Eu mesmo estou precisando, porque eu estou um pouco acima do peso. E a gente começa a fazer sem ter um método para esse processo. E acaba cansando e você não baixa o peso, tá certo? Na estratégia é a mesma coisa. Você precisa ter um método, medidas de direção. Existem quatro disciplinas que vão fazer com que você consiga executar a sua estratégia para que realmente você alcance de forma sustentável os seus objetivos. Eu indico também esse livro. Agora, então, essa é a forma para você fazer um planejamento estratégico que dê certo que você realmente alcance os seus objetivos, seja para quem quer exportar ou para quem quer importar. Agora, para concluir, pessoal, esse vídeo, vem uma notícia para você que acompanha o nosso canal Acelera Export. No primeiro trimestre, estou ainda com a minha equipe definindo a data exata, mas muito provavelmente no meio de março, da primeira quinzena de março, nós vamos ter nosso primeiro evento voltado ao público que quer exportar. Para você que quer realmente buscar o comércio exterior, que quer exportar, nós vamos fazer um primeiro evento presencial, tá certo? Aqui em São Paulo, para quem quer realmente alcançar esse objetivo. Serão dois dias, um evento onde você vai aprender como desenvolver a estratégia, como desenvolver o modelo de negócio, como criar os diferenciais competitivos e como fazer um plano de ação para realmente alcançar. O objetivo é que você, depois desses dois dias, você saia com um plano de ação para colocar em prática e alcançar os seus objetivos, tá certo? E nesse evento, nós teremos alguns patrocinadores que são parceiros da Academia Acelera Export e que vão te ajudar a materializar. Então, por exemplo, vamos ter parceiros da área de agenciamento de cargas, vamos ter o pessoal da área de câmbio, vamos ter o pessoal da área de despacho aduaneiro para te dar toda a assessoria. Enfim, terão uma série de parceiros que estarão conosco nesse evento para te ajudar a materializar. Você gostou? Então, ó, já comunica aos teus parceiros. De repente você é um funcionário, um colaborador de uma indústria e quer que a sua empresa, que ainda não exporta, entre nesse mercado e você quer participar disso. Sugere a tua chefia, a tua diretoria, tá certo? E já manda um e-mail para contato.com.com.br Diz assim, professor Carlos, gostaria de participar desse primeiro evento de mentoria para quem quer exportar, tá certo? E ao longo desse ano vão ter muitos eventos como esse, inclusive missões internacionais que você vai poder participar. Inclusive, uma das câmaras de comércio que nós somos parceiros estará junto conosco, apoiando esse primeiro evento para você poder participar desses eventos internacionais. Ou seja, a academia, a Celerexport.com cheia de novidades para esse ano de 2023, junto com os nossos parceiros. Realmente, você não pode ficar de fora, tá bom? Então, um sucesso para vocês, um abração a todos e todas que acompanham os nossos vídeos. Nos vemos na próxima semana com mais um conteúdo para ajudar você a alcançar seus objetivos nesse ano. Sucesso, abração a todos.